Então, cara, qual foi a última polêmica braba que tu se meteu aí na internet, cara? Cara, eu nunca na minha vida fiz polêmica, eu só fiz piada. Quem fez polêmica foi o jornalista, que tirou a piada de contexto e fez polêmica. A polêmica que você se enfiou. Cara, depende... Tu comentou o lance do Marcius Mellen, Melham, sei lá. Comentei, comentei, bastante. Mas o Marcius Mellen eu tô há anos falando isso aí, tô há mais de um ano. Eles foram os caras que jogaram pedra em você pra caralho no passado, né? Quando eles puderam. Muito, muito. Quando eu fui condenado à prisão, ele é um dos caras que aparece em público falando que... Ah, é? É. Que piada não anula o código penal. Tem que ir preso mesmo. Caralho, legal. Legal demais. É bom, se bem que agora ele tá fudido não foi porque ele fez piada, né? Então tudo bem. Foi? Ele não fez piada. Ele não tá fudido porque ele falou alguma coisa. Ele tá fudido porque ele mostrou o pau pra alguém e coçou o pau em alguém. E por que ficaram um ano dedurando, dedurando, insistindo, até que saiu a matéria na Piauí. Saiu a matéria enorme, né? Só aí que virou verdade de fato. Mas tá mais de ano o que aquela brisa tá falando. É. Bom, supostamente tá... Ainda tá em... Estamos no supostamente ainda. Como que é, advogadas? Como que tá o caso? É, como é que tá o caso, doutora? Fala aqui. Vocês analisaram o caso de assédio do Mellin ou não? Esse caso ficou com a doutora Vanessa. Já tá em análise já. Já tá em análise. Elas são intelectuais. Elas não vão falar a estratégia mesmo. A gente não pode expor... Eu tô sabendo o que vocês querem. É... Vocês querem tirar alguma coisa. É porque a gente precisa de um corte que vai dar muito view, entendeu? Então... Quantas pessoas você tá assistindo aí, Jean? Fala pra nós. Cara, os seus assuntos têm... A gente tem 81 mil. Caralho. Eu acho que tá na hora da gente ler os beats. Não, não tá na hora da gente ler os beats. Eu acho que tá, cara. Por que que eu... É se ele tá falando que tá... Acredita no Igor que tá na hora, velho. Acredita no Igor, velho. Tá na hora de ler... Mas é louco que o ar-condicionado aqui não... Tem muita gente aqui e o ar-condicionado faz as pessoas suarem.